Bom, eu sou a Fabiana, sou uma das sócias das Nossas Delícias. Eu sou a Catinha, né? Trabalho com a Fabiana, né? Nosso negócio de alimentos, né? Bolo, doces, saudades. E as Nossas Delícias, ela tem o propósito de levar alegria para as pessoas. Essa é uma das nossas, um dos nossos valores da empresa. E através do programa do Otávio Mesquita, nós tivemos contato com o Vilela, no qual nós ganhamos 20 sessões de coaching. E a expectativa foi muito grande no começo de vir, de aprender, de ter um negócio bem direcionado. E agora nós estamos fazendo as nossas sessões com o Marcelo Policarpo, que está sempre muito bacana. Graças a ele, semana passada, a gente deu um pontapé inicial, nós abrimos o nosso CNPJ. Então, as nossas expectativas são muito grandes e o programa com ele está nos ajudando muito. Dando direcionamento, deixando a gente cada vez mais confiante e com certeza do que a gente quer. Então, a possibilidade de começar algo novo e muito bem direcionado, o Marcelo está fazendo com a gente e a gente está muito contente. Para mim, está sendo fantástico, né? Essas aulas com o Marcelo. Eu estou tendo uma visão mais ampla, né? Do negócio, começando a entender realmente o que eu quero e o que vai ser o futuro do nosso negócio. Eu tenho certeza que vai ser bem próspero e iremos fazer muito sucesso.